Fala seus abiscantes, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Guilherme Martins e sejam muito bem-vindos ao canal Peloteio. Galera, como vocês estão vendo aí, a gente foi bem na rodada passada, pontuamos 74.17 e agora estamos com 157 cartoletas, galera. Mano, duas rodadas seguidas, pontuando 70 é digno de um like, cara. Então, já vai deixando logo aquele like maroto, pesadão aí, pra ajudar nosso trampo, beleza? Galera, a gente foi sensacional, como a gente queria, a gente valorizou e pontuou muito bem, galera. A ideia era essa e foi cumprida. Então, sem muito enrola, vamos lá pras dicas da quinta rodada. Calma aí, calma aí, que a internet não dá mais aqui. No gol. Cara, o nosso goleiro é um goleiro que, acredito eu, que é franco favorito a manter esse jeito. Tô falando do nosso mito, do nosso mito Vanderlei, galera. Vai jogar em casa contra o Botafogo. Acredito eu que o Santos manterá o SG e o Vanderlei tem grandes chances de fazer defesa difícil, galera. E tá custando aí 14.10 cartoletas. Tem uma média boa e tá desvalorizado. Então, Vanderlei é o nosso goleiro. Abrindo a nossa latéria, galera, a gente vai fazer uma postinha aí. Muitos de vocês vão ficar perguntando por quê, mas eu vou explicar pra vocês. O nosso mito aí, Matheus Ibeiro, do Santos, cara. Tô falando desse mitinho aqui, cara. Custa 5.9 cartoletas. Como o Vanderlei vai jogar em casa contra o Botafogo. E eu acredito muito que o Santos vai manter essa exigência rodada. Vai estar estreando o Tec de novo. O Dorival Júnior foi demitido. O Elano agora comandou o Santos. E, cara, acredito que o Elano vai querer fazer uma boa estreia. Então, o Santos vai manter essa rodada, se Deus quiser, cara. Então, vamos apostar aí no nosso garoto, Matheus Ibeiro, galera. O nosso outro lateral é um lateral que muitos estão colocando, cara. Tô falando do nosso mito. O Fábio Santos, galera. O Seno 2.05 cartoletas, cara. Vai jogar em casa contra o Havaí. E acredito eu que também vai manter o SG, galera. Tô colocando ele mais pelas mitadas dele. O Leano passado ele dá uma mitada, esse ano está meio devagar. Mas acredito eu que ele tem grande chance de dar uma assistência aí. Ele apoia muito bem o ataque. E quem sabe ele possa dar uma assistência aí pro Robinho ou pro Fred e acabar mantendo esse Giro. Então, pra fechar a nossa lateral, o Fábio Santos. Abrindo a nossa zaga, galera. Vamos com o zagueiro aí. Que também é frango favorito a manter esse Giro. Tô falando do nosso mito. Felipe Santana, galera. O Seno 9.25 cartoletas vai jogar em casa contra o Havaí. E acredito eu que vai manter o SG. Mesma coisa aí do Fábio Santos, galera. Acredito que vai... Possa manter o SG. E também possa fazer umas roubadas de bola aí pra ajudar a gente no cartão. E quem sabe meter um golzinho de cabeça. Felipe Santana é um zagueiro muito bom, cara. Zagueiro nível europeu, já ligou no Borussia. Tem muita qualidade. E acredito eu que possa ir muito bem essa rodada. Então, abriu a nossa zaga. Felipe Santana. O nosso outro zagueiro, galera. É um zagueiro que vocês vão ficar se perguntando. O que você tem média na cabeça, Guilherme? Você é idiota. Mas, galera. Ele é muito bom, cara. Eu vi o jogo dele contra a Ponte Preta. E ele simplesmente é muito bom, galera. Eu tô falando do Osmito Lucão, galera. Valendo 4 pontos com entre uma cartoleta. Você vai jogar em casa contra o Vitória, galera. E acredito eu também que vai manter esse Giro. Eu tô acreditando nessa rodada que todo mundo da minha defesa vai manter esse Giro. Mas não é bem assim, né, galera. Coloquei o Lucão aqui porque tem chance de manter SG e de roubar bolas, cara. Eu não vou colocar Lugano nem Maicon. O Maicon, se você quiser colocar, é uma boa opção. Porque bate falta e pá. É bom jogar aéreo. Mas o Lucão, vou colocar ele por mais segurança. Porque caso aconteça de São Paulo perder SG. Acredito eu que o Lucão vai roubar umas bolas aí e salvar o nosso cartoleta. Então, pra fechar a nossa zaga, Lucão, galera. E abrir a nossa meiuca, galera. Vamos com um cara aqui que é sensacional, galera. Vamos colocar aí o nosso querido Everton do Flamengo, galera. Custando 15.11 cartoletas. Tem tudo pra imitar essa rodada. Vai jogar fora de casa, eu sei. Mas o Flamengo é favorito, a Gabi Sport. O Sport tá meio fraco. Mas eu acredito que esse jogo aí vai sair pelo menos uns 5 gols, galera. Sei lá, pode ser 3x2 pro Flamengo. 3, não sei. Só sei que vai ter muito gol esse jogo aí, cara. Tô acreditando que vai ter muito gol. Então, por que não colocar o nosso querido Everton que pode dar uma assistência aí. Ou quem sabe meter o gol. Tem o Diego aqui, vocês devem estar perguntando. Por que você não meter o Diego na sua meiuca, cara? Mas, cara. O Diego tá votando de lesão. Pode ser aquele mito, mas eu vou colocar o Everton, cara. Eu vou no mais seguro. A gente não pode vacilar, a gente não pode perder cartoletas. Então, vamos aí com o Everton. O nosso outro meia tá bem logo aqui embaixo, galera. É um mito também. Tô falando do nosso querido Victor Bueno, galera. Custando 10.78 cartoletas. Pode jogar em casa contra o Botafogo. O Santos vai com o time misto. E o Botafogo vai com o time reserva, se eu não me engano. Acredito eu que o Victor Bueno possa sair bem, dando assistência ou, quem sabe, meter no gol. Imitar aí. Imitar aí, galera, né? Dar aquela mitada suavezona aí pra ajudar a gente no cartolo. Então, o Victor Bueno é nosso segundo meia. O nosso outro meia, galera, é o pouco lindo, é o pouco jogador, é o pouco futebolista, é o pouco boleiro, é o pouco tudo, galera. Tô falando do nosso mito. Valdívio é o pouco pica, galera. Custando 8.49 cartoletas. Vai jogar dentro de casa contra o Havaí, galera. E, cara, grande chance de ele dar uma assistência para gols de Fred ou Robinho, galera. Ou quem sabe ele meter um golzinho. Então, vamos apostar aí no Valdívio é o pouco pica, porque acredito eu que o Galo vai bem essa rodada e vai meter muito gol. E quem sabe um gol possa ser do Valdívio é o pouco pica. Então, Valdívio é o pouco pica pra fechar a nossa meia. Abriu nosso ataque, galera. Vamos colocar o mito aí, cara. O Cone. É Cone mais mete gol, cara. Tô falando do nosso mito Fred, galera. Custando 15.99 cartoletas, né? Vai jogar contra o Havaí dentro de casa. Então, tem grande chance de meter gol, galera. E aí, como a gente colocou o pouco pica, acredito eu que, cara, tem grande chance do pouco pica dar assistência para o Fred. Ou o Fred dar assistência para o pouco pica, galera. Então, vamos colocar aí o Fred, galera. Que é o nosso mito. Mete gol pra caralho. Então, por que não colocar ele... Por que não não colocar ele num rodado dessa, né, galera? O nosso outro ataque, galera. O nosso outro atacante, né? Melhor dizendo. Tá logo aqui embaixo, galera. O nosso mito Lucas Prato, galera. Custando 15.9 cartoletas. Vai jogar dentro de casa contra o Vitória, galera. Então, mano, uva, galera. Fred e Prato, uva, galera. Por que? Os dois jogam dentro de casa. Os dois tem grande chance de meter gol. Os dois jogam contra dois adversários fracos. Então, galera, por que não colocar esses dois grandes homens aqui, cara? Para a gente conseguir a mitagem. Então, o nosso segundo atacante, Lucas Prato. Para meter um golzinho aí e salvar o nosso cartoletano. O nosso outro atacante tá logo aqui embaixo, galera. Estão tudo em seguida aqui em fileira. O nosso mito Robinho, galera. Custando 14.9 cartoletas. Vai jogar em casa contra o time do Havaí, galera. No orto. E acredito que o Atlético Mineiro vai muito bem nessa rodada, galera. Então, por que não colocar Robinho e Fred? Um dos dois tem que imitar, galera. Então, vamos apostar aí no Robinho e no Fred nessa rodada. Vamos com esse ataque pesadão aí pra essa rodada. E acredito eu aí, galera, que esse indo com Robinho e Fred, acredito eu, né? E, obviamente, acredito que a gente tem mais chances de imitar, galera. Porque os dois tem grandes chances de meter gol. Então, pra fechar o nosso ataque aí, Robinho, galera. E pra fechar o nosso time mega, galera. Vamos aí com o treinador aí. Que é favorito a pontuar bem. É devido ao seu time pegar um adversário fraco. O nosso mito e grande testa, Rogério Senni, galera. Custando 8.56 cartoletas. Seu time, que é o São Paulo, obviamente. Vai jogar contra o Vitória dentro de casa, galera. E tem grandes chances de pontuar muito bem, galera. Então, pra fechar o nosso time eco aí, o nosso mito, Rogério Senni, galera. Então, galera. Já dei as nossas dicas aí, galera. Tá fechado o vídeo aí, galera. Vocês viram que a gente pontuou duas vezes seguidas, 70. Então, vocês já sabem, né? Já vai deixando logo o seu like aí. Solta o seu like aí. Isso incentiva muito o meu trampo, galera. Ajuda nós aí e deixa o nosso like. Beleza? Então, se inscreva aí. Compartilha esse vídeo com seus colegas, cara. Seu colega que não sabe o que colocar aí no cartola. Compartilha esse vídeo aí com ele. Que ele vai gostar pra caramba. Vai tirar dúvida dele. E ele vai gostar, galera. Então, compartilha esse vídeo com ele. Ah, e não se esqueça de ativar o sino, galera. É muito importante que você ative o sino pra você não ficar de fora de nada aqui do canal. Beleza? Avisão é vocês aí que foi criada a liga... Que foi criada a página oficial no Facebook do nosso canal, galera. Então, vão lá. O link vai estar aí na descrição. Vão lá e curtam. Por quê? É muito importante que vocês curtam a página oficial do canal, galera. Porque pode acontecer de algum desses caras aqui acabar não jogando. E lá eu vou estar notificando vocês quem entrará no lugar desse jogador. Então, é muito importante que você curta uma página oficial do canal. Por quê? Porque depois vocês vão reclamar falando que eu buscaria um jogador. O jogador não jogou. E vocês vão ficar com raiva de mim, galera. Então, curtam a página oficial do canal pra não dar nenhum desse tipo de merda. Beleza? Então, é isso, galera. Falou. Valeu. Até mais.